O Moro é um analfabeto, no entanto, ele destruiu a indústria brasileira, gente. Ele quebrou as empreiteiras, quebrou a construção civil, quebrou a construção naval, vai quebrar a eletro-nuclear que não vai produzir o submarino nuclear com tecnologia francesa. E foi o acordo que o Lula e a Dilma fizeram, a França. Ele vai quebrar a construção do... Eu estive lá em Angra, no auge da construção dos submarinos. Tinha 8 mil funcionários do Odebrecht em Angra. Você viaja em Manaus? Tem uma ponte maravilhosa sobre o Rio Negro, dentro da Odebrecht? Você vai sobre o Rio Térgio, em Lisboa? É uma ponte maravilhosa da Odebrecht? A maior construtora de usinas hidrelétricas do mundo. O Moro quebrou, gente! O que me espanta é que a elite brasileira tenha permitido ele destruir o Brasil para prender um homem! Para prender um homem! Eles trocaram o progresso do Brasil pela prisão de um homem! Isso é uma loucura! E aí Vamos agora!